Olá, a cantora Ana Velela se casou no sábado, dia 22 de setembro, com Amanda, sua então há muito tempo namorada. A cantora de Trembala compartilhou as imagens da cerimônia um dia depois do casamento e fez uma homenagem à sua mulher no Instagram. Em fevereiro de 2018, Ana contou na rede social que havia aceitado o pedido de namoro de Amanda. As duas são amigas desde 2012. Seis anos depois, conseguiram namorar, começaram a namorar e até que deu casamento. Segundo ano, eu não consegui até agora descrever a sensação de ver essa mulher de noiva. Enquanto a porta se abria, a gente sorria e chorava. Foram várias as vezes em que Amanda veio em minha direção, mas nunca foi tão difícil parar em pé. Ontem, durante a festa, falamos um milhão de vezes, quem diria, e quem diria, né? Quem diria que a cara da Ana e da Amanda em 2012, que sonhava com um beijo, um abraço, vendo a gente de mãos dadas no altar, nossa família, nossos amigos, todo mundo chorando demais e falando pra gente sobre o quanto é fácil ver o amor em nós. A gente fica torcendo muitas felicidades para a Ana, que é super talentosa, Ana Vilela, quem nunca cantou trem bala. Não só os brasileiros, muita gente no mundo. Essa música já foi traduzida para várias línguas e emociona as pessoas. A gente só pode desejar felicidades, muitas felicidades para a Ana e para a Amanda. Segundo ela, também disse, não consigo pensar em um momento da minha vida em que estivesse tão feliz, tão completa. Você me transborda todos os dias. Você me xerica. Você me faz sentir capaz de qualquer coisa. Me faz inteira. E em um momento desse, na minha vida, eu vou te amar pra sempre. Com o maior amor que eu puder sentir. Poxa, quem não quer casar e quer ser feliz, felicidades mais uma vez para a Amanda e para a Ana Vilela. Muitos sucessos. Que venham muitas músicas como o trem bala. A gente fica só torcendo pela felicidade do casal. Bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.